Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Rancho Família e Uma Boa Receita E a receita que a gente traz hoje pra vocês é uma receita muito simples Porém, a gente precisa de ter aí algumas técnicas, algumas dicas que a gente vai estar dando pra vocês Pra que saia tudo de acordo, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje é um macarrão aliole E o que nós precisamos pra esse prato? Ele é muito simples, ele é rápido, mas uma massa de boa qualidade A gente indica aí uma massa de grão duro Que o número mais ou menos aí, número 5, número 4, tá? Se você tiver Então, essa é a massa mais indicada aqui, pra ele não ficar muito juntinho, né? Se for muito fininho, tá? Nós vamos precisar de azeite, que é o nosso óleo Vamos precisar de manteiga, sal O alho, eu corto ele em fatias, mas não muito fininha, tá? Porque senão ela vai grudar na hora que a gente for prepará-lo Salsinha, que é algo que eu gosto de pôr E parmesão pra gente finalizar E a manteiga, tá? Que a gente também vai fazer O preparo ali do nosso alho, do nosso molho, tá bom? Então, o que nós precisamos de início? Uma panela, aqui eu tenho 500 gramas de macarrão Uma panela pra mais ou menos 2 litros de água Então, nessa panela, eu ponho uma colherzinha aqui Uma colher de sopa de sal Pra que a nossa massa fique saborizada Hoje tá ventando um pouquinho aqui na cidade de Santos Mas, vamos em frente Então, aqui nessa massa Nós já vamos deixar um macarrão saborizado Ela já está fervendo, enquanto isso Então, nós vamos tirar a massa Uma dica aqui, né? Pra quem, pra quem na infância jogou palitinho, né? Como eu joguei bastante Então, a gente torce um pouquinho o macarrão aqui Põe aqui no meio da panela E solta Então, automaticamente, né? Ele já vai aqui cozinhando a nossa massa E nós já voltamos, tá? Pra poder mostrar pra vocês O próximo preparo aqui dos ingredientes Enquanto a nossa massa chega ao ponto, tá bom? Uma dica A gente nunca tampa a panela Porque, senão, toda essa espuma aqui Ela vai transbordar aí no seu fogão Então, a gente deixa ela sem tampar E aqui, ele já vai estar extraindo esse amido, né? Ele já é uma água que está saborizada aqui Com a nossa massa Então, vai aqui a nossa dica Uma frigideira, tá? Aí nós vamos pegar aqui Um pouquinho desta água Que ela já está com sal E nós vamos adicionar o nosso alho Fatiado Porque nós queremos tirar a ardência do alho Que ele fique saboroso Então, pra você tirar aquela ardência dele Nós vamos colocar aqui Ele cozinhando, né? Nessa água Que nós pegamos aqui do nosso macarrão Até Que essa água evapore E aí A gente volta pro segundo passo Pra adicionar a parte da gordura Que é O azeite e a manteiga Lembrando que na água do macarrão A gente não põe gordura alguma, tá? É só o sal Pra dar o sabor ali no macarrão, ok? Então, assim que já tiver evaporada aqui A água do nosso alho A gente já retorna Pra o próximo passo Olha O nosso alho aqui Ele já evaporou Aquela água, né? O alho já deu Um cozimento aqui Que nós queríamos Agora sim Nós vamos adicionar A nossa gordura, tá? Que é o azeite Tá? Uma quantidade aí De azeite E A nossa manteiga Agora sim A gente adiciona A gordura aqui No nosso prato E agora aqui Em fogo baixo Essa manteiga Que eu tô usando Ela é uma manteiga Com sal, né? Então Nós já temos sal na massa Já vamos ter o sal aqui No nosso alho Fogo baixo Só pra gente saborizar Esse alho E Eu gosto muito Não é? De Salsinha Então A salsinha Bem Bem batidinha Tá bem boa Pra 250 Aí 250 300 gramas De macarrão Você pode Tá usando aí Umas 5 cabeças De alho Fatiadinho Como eu falei Você pode Partilhar ela Grosseiramente Tá? Não muito fininho Porque ela vai ficar Bem separadinha Aqui No nosso prato Vamos ver Se a nossa massa Já tá boa Tá? E agora sim Ó Nossa massa Já está no ponto Então a gente Vem E aí Traz aqui Nós vamos fazer Em duas etapas Né? Pra não ficar Muito Macarrão Aí Nós vamos deixar fritar Um pouquinho Aqui a nossa massa Aqui Nessa gordura Então daqui a pouco Eu trago pra vocês Já O nosso Macarrão No acabamento Final Ok? Pessoal Então Depois que eu Coloquei o macarrão Aqui Friteira Você vai Vai começar Que ele vai começar A dar uns estalinhos Né? Como se ele estivesse Fritando Então Nós No máximo Aí Um minuto e meio Dois minutos Tá? É um processo Bastante rápido E agora É só Um pratabo Tem uns que resolvem fugir Tá? E Aí Você pode estar Adicionando Um pouco de queijo Parmesão em cima Então Tá aí Galera Esse é o nosso Prato de hoje Delicioso Saboroso Fácil Tem essas dicas Tá? Então Espero Que Todos possam Fazer Né? Em casa Beijo No coração E até o próximo Vídeo Vídeo